O vento tá sofrendo palestra, tá bom pra usar droga Passaram, eu passei ontem, hoje eu tô gostosinho no azeite, hein E aí, onde é que é o fluxo dançante, a briga de perereco Mala, poxa, não é bom de hoje, eu só tô precisando de saber Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos caras que não presta Patricinha gosta, é dos caras que não presta Bras tatuado, cabelinho na régua Bras tatuado, cabelinho na régua Patricinha gosta, é dos caras que não presta Patricinha gosta, é dos caras que não presta Quando eu te vi da última vez, sei que algo estranho notei Patricinha não deu atenção, tinha alguma coisa a mais De repente me divirto gay, daquilo que eu sempre gostei Eu ainda acabou o sofrimento e começou minha paz E vem menina, vou te ligar que eu tô louco pra fazer Você quer, eu também quero, então deixa acontecer Vem menina, vou te ligar que eu tô louco pra fazer Você quer, eu também quero, então deixa acontecer Sonhei com o fim dessa pandemia DJ WL comandando a putaria Cheguei no baile, já tava pegando fogo Veio a Luana e chamou pra apertar um boldo O baseado subiu pra mente Ela desce lentamente, sensualiza gostosa pro pai Tem série gold, beat finim, ela desce gostoso Então desce aí, desce aí, vai O baseado subiu pra mente Ela desce lentamente, sensualiza gostosa pro pai Tem série gold, beat finim, ela desce gostoso Então desce aí pro equipe, vai Quer com emoção ou você quer sem emoção? Quer banho de uísque ou tu quer banho de chandão? Hoje a moto é ousada Hoje a moto é ousada Hoje a moto é ousada com essas piranhas safadas Hoje a moto é ousada Hoje a moto é ousada Com as puta safada de BH que não vale nada Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem toda tarada com a buceta na minha cara Tô brisando na onda do lanço Pego onda no seu baseado Tipo como na onda da droga Gosto muito de ficar de quatro De a Madonna eu passei de trenzada Com a guarde bandida, cintura quadrada Não adianta não vir até chora Quando a bandida passar de glutar Os vidros dos bicos verdes Tava três amigos E o tal do kank Tava de roupa Tão da balinha Tava de escrã E no pane Tem pé que lança Elas para Joga Para Joga Para Joga Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Tô na frente da tropa Elas para Joga Para Joga Para Joga Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Tô na frente da tropa Nós acostumou Vem da boca dela Que nós é brabo Fala que nós é brabo Que nós vai te pegar bolado Pede com cuidado Mas o espetinho tá revoltado Fala que nós é brabo E que tem cara de sapifado Pede com cuidado Mas o espetinho tá mal criado Patricinha Filha da puta Pia da rua Tá noninho Brata pra mim Tá xereta Nem o mau caminho Vou machucar tua xereta Tão se alucar em Disse que a fã do MC Pôs e que cê é mal Proibido então Senta na piróquia Tô na música de bandido Senta na piróquia Tô na música de bandido Vai Já tá decidido Hoje tu corre perigo Vai Já tá decidido Hoje tu corre perigo Tu veio lá da zona Só pra relaxar com os amigos Então Senta na piróquia Tô na música de bandido Senta na piróquia Tô na música de bandido WL Tchau 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 Tchau